E aí galera, a gente já tá aqui em descampado aí, vamos cruzar o camarada nosso aí, logo mais um mês aí, ele tá aí no maquinista como a gente aí, cara bom demais, aliás nunca ouvi falar o mal do cara, como profissional e principalmente como pessoa. O nome dele é o Roberto Bottacini, queria mandar aí um abraço pra você, o cara vai pra Irlanda velho, vai mudar a vida dele aí da água pro vinho, a esposa dele já tá lá, e o cara vai morar lá em Dublín lá velho, vai passar aqui no G13 aí, uma triplex de U20, tudo na estreita, bacana pra caramba, vamos gravar esse vídeo dele aí, pra ficar aí, porque a galera fala super bem dele, vai todo mundo ficar com falta sua aí irmão, o ratão, o ratão até chora, o ratão, o Douglas irmãozão, toda a galera aí que você sabe que é amigo mesmo né, graças a Deus ainda, aqui ainda tem bastante difícil ainda aí velho, então fica aí Roberto, fica aí o vídeo aí de você passando aqui descampado irmão, com o G13 aí, que boa sorte aí, essa vida louca sua aí velho, vamos filmar aí. Bora ver 551 AhClungsillos Ah vaguem sim rotate selec Muttalez controla aí, ah Gleich Aham 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí A gente sabe que é o Se não me engano é o Giovanni no trem O Roberto Botacini já está na Irlanda Então fiz um vídeo para ficar na memória Coisa que a gente não tinha E logo lá Estou mandando para você Quem é amigo seu, torce o seu sucesso aí É nóis aí Não vai chorar Fiquei saudades aí Abração Até mais aí